Não, não, vai para trás, vai para trás. Gostou, realizador. Vá lá para dentro para a regi, faz favor. Não, mas não fui eu muito bem, cara. Mas ele está só a chegar ao pé de mim. Chega para trás. E onde é? E onde é? E vai? Que grande dá normal. Vá aí, o que você quer para a tremeira amanhã? Vamos embora. O que você quer para a tremeira amanhã? Vamos embora. Aqui para a fritaria. Começo a esperar a entrar a visualizar o chão. Já é o senhor salvage. Está irónimo. Ah, já. Foi bom, João? Foi bom, foi bom. Esta parte eu corto. Qual parte? Qual parte? Oi? Oi? Ei, ei, ei. Já começou. Já começou outra vez. Oi, já começou outra vez. Ei, ei. Ei, ei. Que manguinha a dar a dar, é só. Fez tomada boca, baixo. Tomada boca, agora. Estou bom. Já está bom, João? Está. Ah! Ah!